Quando o verão chegar, ele vai tá diferente, mas sempre é verão aqui dentro. Quando o verão chegar, eu vou ser outro. Já mudei. Foi o mundo que mudou ou nesse mundo inventamos? Sei lá, sei que vou deixar o sol entrar. Porque o verão pode ser incrível, se for do seu jeito. Verão reina. Verão reina.